O jornal americano afirma que o governo Nicolás Maduro exportou secretamente toneladas de ouro para a África. Os detalhes na reportagem de Camila Yunis. O governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro está exportando secretamente toneladas de ouro em operação no leste da África. As informações são de reportagem publicada nesta terça-feira pelo The Wall Street Journal. Segundo o jornal, dois voos saíram da Venezuela com destino a Uganda e carregavam cerca de 7 toneladas e meia de ouro estimados em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda de acordo com a publicação, um representante do país africano confirmou que o ouro foi embarcado em Caracas, numa aeronave russa. A matéria também afirma que essa medida adotada pelo governo chavista é uma forma de driblar a crise econômica. Nesta terça-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, participou do anúncio do envio de um navio hospital da Marinha Norte-Americana para ajudar refugiados venezuelanos na América Latina. Em discurso no Porto de Miami, diante de um público formado sobretudo por pessoas que fugiram da Venezuela, Pence disse em espanhol estar ao lado deles. O vice-presidente americano reiterou no discurso que as políticas de Nicolás Maduro e seu regime socialista fizeram encolher a economia venezuelana. O embaixador de Juan Guaidó, nos Estados Unidos, Carlos Vecchio, esteve presente no evento e também criticou o governo chavista, afirmando que Maduro criou a maior crise de refugiados da região. Esta é a segunda missão do navio hospital, que fornece ajuda humanitária com o auxílio de 950 tripulantes e médicos voluntários.